O robô ancestral é uma máquina de tecnologia perdida, movida pela misteriosa energia emitida pelos tambores da libertação. E ele finalmente desperta, e seu primeiro ato não é atacar, e sim murmurar palavras de desculpas. Desculpas direcionadas a Joy Boy? Sim, isto é revelador, porque estamos diante não de uma máquina, mas de um companheiro original, de Joy Boy original. Só que afinal, por que o pedido de desculpas? Quer as respostas para todos esses mistérios? Estou se ligado, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari, quase o vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 1111, que capítulo insano. Temos a revelação aqui de mais um companheiro de Joy Boy original, o robô ancestral. Mas por que ele pediu desculpas? Aliás, todos os companheiros de Joy Boy aqui estão ligados diretamente a algo que deu errado. Uma traição talvez, porque crimes cometidos contra o Joy Boy original foram feitos por pessoas próximas. Eu tenho algumas respostas para vocês bem interessantes sobre quem é esse robô, o que ele fez com o Joy Boy e por que ele está pedindo desculpas. Então assiste até o final desse vídeo. Só que antes de eu falar, dá um confere no nosso patrocinador aí. Fala galera, olha só. Se você é como eu, interessado no universo da tecnologia e tem interesse em atuar nessa área, eu queria te indicar aqui uma das imersões mais aguardadas desse ano, que é a imersão Python da Alura, que olha só, é de graça. É isso mesmo, meus amigos. Conhecimento gratuito que pode mudar a sua vida. É uma oportunidade perfeita para quem quer ir do Excel a análise de dados, aprendendo a utilizar ferramentas super eficientes como o Python. Serão cinco dias imersos com aulas exclusivas do dia 25 do 3 a 29 do 3, desenvolvidas especialmente para você consolidar o seu conhecimento em programação e acabar mergulhando aí de cabeça nos conteúdos e desafios práticos para consolidar todo esse conhecimento. O melhor de tudo é que os conteúdos são construídos por especialistas referenciados da área de desenvolvimento. Então essa imersão vai contar com a super didática que só a Alura tem para oferecer. Você vai ter encontros ao vivo, acesso à comunidade exclusiva no Discord e apoio do time de instrutores nos grupos de estudos diários. E se você participar de todas as cinco aulas, vai ter um certificado da Alura. Então aproveita as inscrições que vão até 24 do 3. Fica ligado na data, não perde a chance de começar o seu mergulho na tecnologia e na análise de dados com o Python. Os links estão aqui na descrição. Agora sim, recadinho dado, vamos falar tudo sobre One Piece 1111. Então vamos lá, meus amigos. Nosso capítulo começa com São Marte em sua forma de Itzumade quebrando a barreira da fase lábio e entrando. O ponto interessante aqui são aqueles raios negros que ele está emitindo e mais ainda, a quebra desse domo feito de lasers. Eu não sei se vocês já tinham notado, mas a potência desse domo, dessa barreira pode ser ajustada e acaba sendo representado pelos números que são encontrados aqui nas bandas que vão de 100, sendo a força máxima, e 0, significando que está desativado. O Marte, ele conseguiu quebrar a barreira no nível 100 de defesa, o que em tese deveria ser impossível. E isso mostra a força desse monstro. Vemos também que o Zoro versus Robin Lut terminou e o Lut, eu não acredito nisso, ele meteu e não aconteceu nada. Ele não consegue se mover, mas se recusa a cair. O Jinbe chega no local e leva o Zoro à força, mas antes usa uma nova técnica do Karate dos Homens Peixes para afastar Robin Lut. Então, ele leva o Zoro com ele para se encontrar com seus companheiros. Eu vou ser sincero, eu não gostei nada desse confronto aqui para o Zoro por diversos motivos. Os principais deles são a demora do Zoro para vencer e piora. Vem ser um personagem que já foi derrotado pelo Luffy duas vezes. Aí temos ainda Robin Lut metendo um não aconteceu nada para matar qualquer fã do Zoro. O Marte chega no local onde o Lut foi parar após o ataque do Jinbe. Enquanto o Lut volta à sua forma humana, ele acaba relatando tudo a São Marte do que sabe, incluindo a localização do laboratório onde está York e também sobre a mensagem de Vegapunk que vai começar em exatos seis minutos. O Marte elogia Lut em voo em direção ao laboratório, mas o Lut acaba fazendo um pedido inusitado ao Marte. Ele gostaria de pedir que o Gorosei poupasse a vida de Kaku que estava lá, ferido e se recuperando. Mas São Marte, uma demonstração de zero humanidade, diz que pode ser difícil, já que ele não presta atenção em quais insetos ele pisa. E eu me pergunto, galera, se o Rob Lut vai fazer algo inesperado, que como quem sabe dar a sua vida para salvar o Kaku. Essa é uma das poucas vezes que vimos uma demonstração genuína de humanidade por parte dele. Ele se preocupar com o seu companheiro é um desenvolvimento muito legal para o seu personagem. E o que isso significa? Claro que ele vai ser o próximo integrante. Do Pando do Luffy. Não, estou brincando. Mas se ele fizer alguma loucura aqui, como quem sabe enfrentar um Gorosei para resgatar o seu companheiro Kaku, entrarei na minha lista de coisas favoritas que o One Piece tem a oferecer. Eu também achei muito louco como São Marte parece o Saturno falando. Essa coisa de insetos e tudo mais mostra realmente que não temos uma disparidade de caráter. Eles são iguais. Isso parece reforçar bastante a ideia de quem gosta das teorias deles terem uma conexão única e um ser que é dividido. Do outro lado da ilha, vemos o Luffy. Ele está muito feliz cumprimentando Dory e Brog saltitando nas mãos dos gigantes. Dois anos depois, os velhos amigos se reencontraram. Dory e Brog perguntam ao Luffy porque de repente ele se parece com o deus que era conhecido entre os gigantes. Mas o Luffy não entende o que eles estão falando e acaba dizendo para eles que eles vão falar disso um pouco mais tarde. Porque agora eles têm que se preocupar com outras coisas. O Gorosei também aqui diz algo muito interessante. Ao notar os gigantes eles dizem que são uma combinação ruim junto de Luffy. E esse é aquele tipo de fala que mais tarde quando tivermos mais revelações dessa conexão dos gigantes e Nika vamos nos lembrar dela. Olha só galera o Nika também acaba sendo confirmado aqui ser o deus sol adorado em Elbuff. Legal né? Sanji já disse a Dory e Brog para levarem o Luffy para o fundo da ilha e acabamos vendo um mapa com a localização atualizada de todos os nossos personagens importantes da ilha. Todos os grupos estão indo em direção ao navio dos piratas gigantes guerreiros e eu gosto que temos aqui a localização do Vegapunk com o Sanji mesmo que os seus olhinhos estejam com aqueles X característicos marcados de alguém que está morto. Ele não pode ser deixado para trás mas nos indica que se ele está indo com o Sanji sua história não termina na transmissão. O Dory toca então um berrante para sinalizar a retirada de todos os gigantes da ilha de Egghead e eu gosto que o Luffy e os gigantes sejam os mais distantes do objetivo que é o navio porque isso significa mais confrontos e claro mais diálogos reveladores entre Nika de o Sol e os gigantes São Mercúrio os ataca com um poderoso rugido mesclado com o Haki do Rei o rugido de Mercúrio é tão poderoso que os olhos o chapéu as roupas do Luffy até mesmo a sua cicatriz são todos arrancados do seu corpo e essa cena é simplesmente hilária o Brog fica chocado ao ver o que acontece com o Luffy o Haki do Conquistador de São Mercúrio é tão insano e poderoso que alcança até mesmo os navios de guerra da marinha no mar fazendo com que alguns fuzileiros navais desmaiassem no processo isso aqui é muito legal galera é confirmado que eles tem Haki do Rei e isso que ele usou aqui é maravilhoso é uma combinação da tonalidade do Rei com o seu grito nós vimos a Big Mom fazendo isso também quando o quadro da Madre Carmel foi quebrado lembram dessa cena mas aqui a fera bestial do Gorosei permite amplificar em muito o som e a combinação com o Haki nos levando a presenciar talvez a maior demonstração de um Haki do Rei nessa série claro não orientado para o ataque porque o camussari de Roger e de Shanks ainda é obliterador mas na questão de expansão do Haki do Rei eu acho que não vimos nada parecido chegou ao ponto aqui de sair da ilha e afetar os navios que estavam no mar e a cena do Luffy recebendo isso foi uma das coisas mais engraçadas que o outro já desenhou com o Gear 5 o Mercúrio então demonstra mais dos seus poderes vestiais ele transforma as suas duas presas em lâminas e ataca o Luffy e isso aqui é muito louco ele tem o poder do Mr. Wan nas suas presas é legal galera porque entra muito no campo daquelas criaturas míticas presentes nas Zoans independente de ser uma fruta ou não aqui com o Gorosei todas as míticas tem um poder extra o Luffy e sua borracha o Marco e as Chamas de Cura e a Mato e o seu Gelo Mercúrio tem a capacidade de fazer lâminas e eu achei muito legal esse poder mas ser legal não significa ser absoluto porque Dory e Brog usam o Svalin o escudo solar para bloquear o ataque de Mercury Svalin é um escudo lendário da mitologia nórdica que fica na frente do Sol protegendo o mundo do seu calor e então Dory e Brog usam outro ataque combinado o Skilja a separação para empurrar Mercúrio para trás e vamos lá meus amigos o fato desse escudo solar surgir aqui não só na cena mas dando o nome desse capítulo demonstra grande importância nisso e por que lembrem misteriosas cidades de ouro lembrem desse anime galera lá temos o grande legado que deve ser encontrado tudo para se construir uma cidade escudo e que iria disparar um canhão solar para parar um meteoro que iria destruir a terra eu acho que esse golpe do Dory e Brog pode indicar muito mais do que apenas um movimento defensivo pode ter conexão com essa série ao qual Oda já tem várias conexões interessantes Saturno ataca Dory e Brog cuspindo bolas de explosão de veneno neles mas o Luffy em uma das cenas mais tão força possível ele rói uma árvore conjura um taco de beisebol e um bonezinho e acerta todas as bolas de veneno de volta o número 5 6 é claro Gomu o poder da borracha clássico e mostrando como o Luffy ainda não tem noção de quem é Nika as bolas de veneno causam é uma nuca aquilo lá por causa de uma explosão enorme que engole o Saturno o Mercury e o Júpiter Luffy Dory e Brog correm e então em uma fala curiosa Luffy nos diz que eles não tomaram nenhum dano novamente eles devem ser imortais Dory e Brog complementam dizendo que nunca ouviram falar de nenhum poder ou raça que pudesse fazer esse que fala temos aqui meus amigos isso mostra que não temos raças imortais até onde sabemos ou poderes que possam fazer isso com exceção de uma coisa a O.P.O. Pelomy e o fato do Luffy falar de imortalidade pode não ser um acaso pode ter uma confirmação maior de que sim eles são imortais e se não for a O.P.O.P. no Mi a única coisa viável aqui é Imusama concedendo esses poderes ao Gorosei como no esquema dos satélites de Vegapunk mas o fato é que os círculos mágicos já estão um pouquinho além da nossa compreensão do que conhecemos de frutas imaginem só se eles pudessem se fundir e formar uma quimera mas ainda pra você que gosta da ideia dos satélites de Imusama será que o Gorosei não podem ser as emoções de Imu também? quem comeu a fruta do diabo foi ele e as suas emoções são imortais até que o corpo principal seja derrotado olha só tem um conceito muito interessante no hinduísmo ao qual se baseia bastante pra sua história que é chamado de os verdadeiros inimigos da humanidade eles são conhecidos como os cinco demônios Kahn a luxúria Krode Ira Lobby Ganância Mo Apego Arrancar Ego ou Orgulho Excessivo os cinco demônios são conhecidos como os cinco maiores inimigos e por que não serem parte de Imusama que foram destacados e hoje são seus satélites legal né? bom em seguida temos uma sequência insana do grupo indo pro navio dos piratas guerreiros gigantes o grupo da Bore chega primeiro mas eles acabam dando de cara com os vice-alberante Ponsky Guilhotina e Red King esperando por eles São Marte chega até a sala onde está a York lá no laboratório e pergunta onde fica a sala de transmissão do Dr. Vegapunk e curioso isso aqui o Barba Negra não levou a York o que torna tudo mais nebuloso pois tocar em Saturno com Catarina Devon parecia muito mais um bônus do que a missão geral deles o que ele queria ali né galera bom agora York sabe onde fica a sala de transmissão aliás ela sabe o que é a missagem eu sei que muitos tem dúvida que se ela soubesse ela deveria contar ao Gorosei quando tentou fazer aquela negociação já que os Vegapunks deveriam compartilhar suas memórias só que assim galera os Vegapunks eles sincronizam apenas uma vez por dia portanto ela talvez já não devia atualizar há mais de 3 meses porque senão eles também saberiam que ela era uma traidora esse espaço de tempo pode ter deixado York sem informações relevantes então York especificamente não enviou suas memórias para Punk Records para conseguir superar Stella só que isso acabou virando contra ela nesse momento derradeiro porque ela talvez não saiba o que é a mensagem geral vemos que Kizaru ainda está deitado no navio da marinha cobrindo seus olhos com os braços seus ferimentos parecem muito mais no seu coração do que no seu corpo ele sente agora o peso das escolhas só que então no ápice de tudo fuzileiros navais relatam algo enorme aparecendo na costa ameroeste de Egghead algo muito maior que um gigante apareceu na ilha e então podemos ver o robô ancestral se levanta no meio da ilha em chamas e quando nos aproximamos o robô está murmurando alguma coisa ele diz sinto muito Joy Boy e uau galera parece que o robô gigante é um nakama de Joy Boy é o mesmo com Zunisha e se o robô tiver consciência própria isso é magnífico e assim o fato de recorrentemente os companheiros de Joy Boy que vão aparecendo estarem se desculpando nos faz supor que Joy Boy perdeu no século XX porque ele estava sozinho na luta final e eu realmente sinto que a antiga aliança do reino antigo era basicamente a aliança que o Luffy faz agora gigantes homens peixes minks tontata konzuki shandias nefertari lunarianos e talvez os bucaneiros mas algo aconteceu e fez com que eles não ajudassem Joy Boy Lily Zunisha alguns dos outros talvez o traíram eu acho que sem saber talvez Lily o fez para salvar o seu povo de Arabasta e Joy Boy acabou morrendo na luta final sem apoio dos seus companheiros é por isso que qualquer plano que eles tinham desmoronou e Noah o navio não foi utilizado o ano foi selado e os poliglifes foram criados como um último esforço para manter o futuro vivo quando Kozuki Oden chegou a Laudateu ele descobriu que o país do ano era aberto a todos no passado mas devido a existência de uma grande potência e perigo o ano fechou as suas fronteiras essa força principal é possivelmente o que mais tarde viraria o governo mundial que ameaçou absorver todos os países e ilhas do mundo incluindo a próprio ano que provavelmente era um aliado do reino antigo e isso também explica porque o ano nunca fez parte do governo mundial nesses 800 anos a ligação de Zunisha com o ano é forte isso é demonstrado inclusive pela relação que o elefante compartilha com o Morosuke que é o único que pode lhe dar comandos por conta disso eu acredito que Zunisha costumava proteger Zo e o cão Kozuki e de alguma forma enquanto o robô ancestral talvez protegesse os homens peixes já que ele atacou Mary Joyce que está acima da ilha dos homens peixes e bem no momento em que a discriminação deles estava sendo negociada 200 anos atrás o que eu acho mais interessante é que entre Zunisha e o gigante de ferro Nika ainda não foi citado mas Joy Boy sim os dois personagens na verdade do século perdido não reconhecem um conceito que deveria ser dele mas sim a pessoa e eu me pergunto se Nika pode ser apenas como Joy Boy é lembrado minha suposição geral é que Nika seja realmente um deus que pode ter feito coisas nos tempos antigos e primordiais do mundo mas talvez não seja tão relevante para o século perdido e Joy Boy sim foi a primeira pessoa que conseguiu despertar a fruta de Nika essencialmente ele é o Luffy do século perdido e é por isso que teríamos três entidades principais Nika, Joy Boy e Luffy também explica porque temos esses personagens antigos conhecendo Joy Boy pessoalmente mas Nika sendo basicamente apenas uma lenda antiga escrita em livros e agora o robozão vai ajudar o Joy Boy dessa era e se ele tiver consciência mesmo vai ser surreal talvez ele nos conte que o governo mundial tenha o Joy Boy original aquelas câmaras congeladas de Mary Joyce onde o chapéu de palha pode ser encontrado talvez o robô gigante sabia disso e por isso ele continuou atacando Mary Joyce com o propósito de resgatar o corpo de Joy Boy ele sabe que falhou por isso está se desculpando nesse momento Joy Boy original provavelmente está morto mas agora um novo surge fruto da vontade herdada e da passagem do tempo que não pode ser interrompida aquele que fez Joy Boy se tornar imortal na mente dos seus companheiros afinal só morre quem é esquecido e é isso meus amigos que capítulo insano o que o robôzão vai fazer agora quero ver quando ele presenciar o Luffy Nika Joy Boy a sua frente o que ele vai nos contar eu quero muito porque Zunisha quando falou sobre Joy Boy estava lá de fora deu ano usando voz de todas as coisas conversando com o Morosuke só que agora o robôzão está indo ali na direção de Joy Boy de Nika e vai nos contar alguma revelação bombástica esse arco é um dos melhores de toda a série e é isso se você gostou desse vídeo como gostou do capítulo deixa o like para eu saber deixa suas teorias aí no comentário até a próxima pelo por assistir fui e aí e aí Vamos lá.